O brasileiro endossou o Pix, o brasileiro endossou os meios de pagamentos digitais. O que vai acontecer com a ATM? Olha, essa é uma questão muito boa. Acho que os canais digitais, eles têm um papel extremamente importante na nossa indústria. Se você olhar historicamente, pelo menos nos últimos 10 anos, o volume total de transações nos bancos cresceu exponencialmente. E nos ATMs, ele tem se mantido flat, tem se mantido estável. É por volta de 10 bilhões de transações ano que são feitas nos ATMs. Então, ele tem se mantido estável e a nossa visão é que o povo brasileiro e a economia brasileira é ainda baseada em dinheiro, é parte da nossa cultura. E os ATMs deverão estar por aqui por um bom tempo ainda. Qual é a próxima fase do ATM? O que vem de novo para o ATM, para o ATM reconquistar, digamos assim, a confiança do brasileiro? Primeiro que o ATM, o terminal de autoatendimento, ele é um ponto de contato do cidadão, do cliente bancário e do não bancário com o dinheiro físico, que é parte da nossa cultura. A gente sabe que ao redor do mundo tem culturas que são as conhecidas cashless society, que trabalham sem dinheiro, você pega a China, você pega a Índia, você tem mercados como a Alemanha e o próprio Brasil, que são cashless society, que usam dinheiro bastante. O que nós estamos apresentando hoje, lançando aqui na feira oficialmente, é um terminal novo nosso, é uma solução que é o DN-Series, DN-400, DN-Series, que é uma nova família de soluções que já vem embarcado com o conceito do depósito inteligente. O Brasil é conhecido tradicionalmente como tendo um parque instalado de equipamentos com depósito em envelope e essa nova tecnologia que a gente está trazendo, ele vai eliminar o envelope e fazer com que essa transação seja uma transação mais eficiente, mais segura e mais agradável para o cliente. Os bancos já estão comprando esse novo ATM? Já estão sim, alguns deles já fizeram a prova de conceito, já validaram e estão implementando e alguns outros estão em estágio avançado de homologação. A gente acredita que essa é a onda que nós devemos ter nesse segmento para os próximos três anos pelo menos. Troca do dispensador de dinheiro tradicional por máquinas com depósito inteligente e também com reciclagem de moeda. Nesse cenário, os ATMs, hoje a gente sabe que no mundo digital tem a fraude, no mundo físico tem o assalto e a gente sabe que os bancos têm sido alvo, vários bancos, principalmente no interior do país, de assaltos até violentos. Como é que fica essa questão do dinheiro armazenado no ATM? Essa questão de segurança sempre é uma preocupação bastante importante. Acho que as duas preocupações mais importantes, além obviamente do atendimento ao cliente, a experiência do cliente é a questão da segurança e a questão da disponibilidade. A gente dispõe de tecnologia hoje, primeiro que a gente trabalha essa questão da segurança de forma multidimensional. Tem a segurança física, então um equipamento que tem a sua robustez para eventuais ataques. E tem a segurança lógica, você conseguir também ter sistemas de monitoração que você perceba algum comportamento diferente daquele equipamento do que a sua média histórica, o que pode estar mostrando alguma tendência à fraude naquele ambiente. E aí em função de alguns indicadores que possam ser apresentados, medidas adicionais são tomadas, como acionamento de centrais de monitoramento, de segurança física e assim por diante. Ainda justifica a fabricação local de ATMs o mercado vicano estável? Sim, com certeza. O Brasil, para nós, para Dibold Nixdorf, não é um mercado de crescimento, é um mercado maduro, mas é um mercado de renovação. Então só para manter esse parque, o Brasil hoje é considerado o terceiro ou quarto maior mercado mundial de autoatendimento. Então só para manter esse parque vivo, o volume de renovação, normalmente cada banco tem a sua estratégia de renovação, mas se a gente assumir na média que 10%, que as máquinas são renovadas a cada 7 anos, por volta de 10% a 12% do parque precisa ser renovado todo ano. Isso significa um consumo médio anual de pelo menos 15 mil máquinas. Então justifica o investimento e toda a infraestrutura de inovação, de desenvolvimento de produtos e de manufatura que nós temos instalados aqui no país. Você diria que o PIX não mata o dinheiro físico? O dinheiro físico ainda vai ser uma realidade para o brasileiro? A Dibold Nixdorf acredita que sim, que o dinheiro físico continuará sendo uma realidade. O PIX, assim como as outras tecnologias, o banco no celular, o banco no computador, eles agregam facilidades para o cliente, mas a gente não enxerga, pelo menos no curto prazo, uma substituição. Acho que é mais um complemento, é mais uma alternativa para o cliente brasileiro. Vamos lembrar que nós somos um país de dimensões continentais e com uma diversidade cultural e econômica bastante grande. Então o dinheiro vai estar por aqui durante um período longo de tempo ainda. Vou fazer uma associação, porque a gente vê que no mercado de telecomunicações, as operadoras aprenderam a compartilhar torres e herbes, para não ficar com várias torres e herbes. No mercado financeiro, esse compartilhamento de ATMs começa a ser uma realidade ou ainda não existe? Já é uma realidade. Acho que a gente tem alguns exemplos aqui. A gente tem o próprio Banco 24 Horas, que é uma rede compartilhada dos bancos. A gente tem o Saque Pag, que também os dois são clientes nossos e que tem, vamos dizer assim, essa ideia, essa iniciativa de poder compartilhar a rede dos bancos para os seus clientes. Isso permite, por exemplo, que os ATMs, que eu me lembro, que os ATMs cheguem ao interior do país. Quer dizer, a gente com essa renovação, os mais novos acabam ficando nas capitais e que vocês levem os ATMs para o interior do país? Exato. Acho que cada banco tem a sua estratégia. O próprio Banco 24 Horas, ele tem presença nacional. Tem muitas cidades do Brasil onde o banco é o ATM ou um correspondente bancário. em muitos lugares que não tem agência. Então, com certeza, as nossas tecnologias, elas têm um papel importante na inclusão bancária também. E o 5G vai mudar o quê para os ATMs? Na realidade, sempre que a gente fala de telecomunicações e maior velocidade e maior amplitude de banda, isso dá uma flexibilidade maior para que os bancos e as operadoras de serviços possam disponibilizar serviços mais modernos, utilizando imagem, utilizando interação até humana, se for o caso. Então, tendo essa largura maior e maior velocidade de banda, mais produtos e mais serviços estarão disponíveis para os usuários finais.